O doutor Nau queria que eu fosse numa consulta duas semanas atrás. Eu não conseguia ir até lá. Então ele mandou uma ambulância e pediu pra me levarem pro hospital pra saber o meu peso. Perdi a consulta porque eu comecei a me sentir muito zonzo e enjoado. Além disso, eu tenho medo de não ter me saído muito bem no emagrecimento. Oi! Tudo bem? E aí? A gente veio te buscar. Como você tá? Bem, ah... Tá tudo bem? Tudo. Então, ah... Meu nome é William, sou paramédico do Windsor. Tá. Vou cuidar de você hoje, tá? Tá bom. Vamos levar você pro hospital pra fazer exames. Tá. Vamos tirar ele com cuidado. Tá bom. Eu não queria ir até o consultório só pra ouvir as mesmas coisas do médico. Que eu não faço bastante, que eu preciso me esforçar mais. Eu sei de tudo isso, eu tô tentando de verdade. Mas o doutor Nau diz que eu não posso perder a consulta. Ele não tá feliz comigo agora. E tá preocupado. Pega aquele cobertor. Eu quero que ele fique bem coberto. Vamos levantar ele um pouco. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Espera. Vamos com calma aqui, tá? Ai... Ai, cara. Ai... Tô nervoso com a pesagem. Eu não sei o que a balança vai mostrar. E eu tenho medo de descobrir. Sei que eu não cheguei onde o doutor Nau queria. E se eu não emagreci, sinceramente, eu não sei o que o doutor Nau vai dizer. Eu não vou ficar decepcionado comigo mesmo. Porque eu sinto que me esforcei. Tô tentando manter a dieta. E quero emagrecer. Só não sei o que tem de errado comigo. Eu tô bem assustado agora. E espero não ter nada de muito grave. Espero que o doutor Nau me ajude a entender porque eu sempre estrago tudo. Após mandarmos o chão pra casa, depois de um tempo no centro de reabilitação, há dois meses, ele devia ter voltado pra uma consulta um mês depois, pra podermos ter certeza de que ele estava no caminho certo. Mas ele não apareceu. E então ele deu algumas desculpas, dizendo que estava doente e evitou falar conosco por algumas semanas. Por isso mandei uma ambulância ir até a casa dele e trazê-lo pro hospital, porque fiquei com medo que ele tivesse saído dos trilhos outra vez. E infelizmente foi o que aconteceu. Quando o mandamos pra casa, quase dois meses atrás, ele estava pesando 222 quilos. Mas hoje pude ver que ele engordou 126 quilos, chegando nos 348 no curto período que passou em casa. Ah, meu Deus. Não só é extremamente decepcionante, mas também é uma situação muito perigosa a que estamos enfrentando com ele agora. Porque com esse aumento de peso constante, seu corpo está bem próximo de chegar ao limite há um bom tempo. E sempre que o Sean faz isso, corre um risco muito grande do corpo simplesmente não aguentar. Precisa mesmo manter a temperatura tão baixa? É. Parece uma geladeira aqui. Eu sei. Oi, Sean. Oi, doutor Nau. Como se sente? Hum, nada bem. Lamento muito saber. Vou pedir alguns exames e tentar ajudá-lo a se sentir melhor. Mas o maior problema é o seu peso. A sua consulta estava marcada para um mês atrás, porque eu não queria passar muito tempo sem vê-lo para impedir que recuperasse muito peso se voltasse aos seus velhos hábitos. Mas você fugiu da consulta e não atendeu as minhas ligações. O que fez nesse último mês que o deixou ocupado demais para falar comigo? Estraguei tudo de novo. Estou vendo. Como sabe, verificamos o seu peso. Agora está com 348 quilos. Você engordou 126 quilos em apenas dois meses. Na verdade, em apenas seis semanas, já que a equipe de transição ficou de olho em você nas duas primeiras semanas em que ficou em casa. Engordou demais. O que está comendo? Sinceramente, eu não faço ideia. Lamento muito dizer que hoje, no início do dia, o Sean Milliken morreu. Nos últimos anos, nos esforçamos para tentar diminuir o peso dele. Mas o Sean sempre recuperava todo o peso que o ajudávamos a perder. Cada vez que ele voltava a engordar, sobrecarregava ainda mais o corpo. E o seu imenso ganho de peso recente foi demais para que o corpo dele suportasse. A saúde dele já estava piorando rapidamente quando o trouxemos para o hospital. Nós tentamos reduzir o seu peso rapidamente em um centro de reabilitação com uma dieta controlada. Mas não havia mais nada a fazer. E o coração do Sean não resistiu e parou. Alô? Aqui é o Dr. Nauzada. Estou ligando para falar sobre o Sean. Ah, tá bom. Nesta tarde, o Sean teve problemas para respirar e o coração dele parou de bater. Nós tentamos de tudo, mas ele não reagiu e veio a falecer. Ai, meu Deus. Então ele morreu? É, ele morreu. Tá, muito obrigado por tudo que você fez por ele. Certo, obrigado. 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 O Sean era uma pessoa muito doce, que teve muitas dificuldades nos últimos anos com tudo que ele passou. Teve momentos em que ele se esforçou mais e fez progresso. Sinto orgulho dele por isso. Queria muito que ele tivesse conseguido. Por um momento, depois da última internação, achei que o Sean ia conseguir mudar de vida. Porém, ele não foi capaz de vencer o vício na comida e perdeu a vida. Mas o Sean tentou. E toda a luta que se trava para viver, não importa como ela pareça, nem o resultado final, é uma coisa de que se orgulhar. O Sean nunca desistiu. Por mais difícil que tenha sido para ele parar com os velhos hábitos, é assim que devemos lembrá-lo, como alguém que lutou e tentou até o fim. E fico orgulhoso dele por isso. Por mais triste que tenha sido o desfecho, fico feliz por ter tido a chance de conhecê-lo. E fico feliz por ter tido a chance de conhecê-lo.